Acabou o ataque? Tá só começando o ataque. Vamos lá. O turno inteiro pegando os dois skins, dois 600, né? Que dureza. Oi, faltam quatro. Vamos fazer oito? Vamos fazer oito, fechou? Vamos ou não vamos fazer oito? Preciso mudar a Ciliana. Deu certo a Ciliana, né? A última deu muito certo a Ciliana, né? Com o menino. Quartamente ganho. Oitinho fechado? Então vamos. Como é que é aqui? Minhas BC cinco, né? Isso é teórico. Cavalo D5, cavalo E7. Se for G5, eu sei que perde uma peça aqui, né? Ele tem que jogar esse. Poção meio sem graça pra todo mundo tá meio infeliz aqui, né? Eu tô triste, o cara tá triste, todo mundo tá triste aqui. Acho que roca mesmo. E5 ou F5 eu vou ter que fazer, né? O H6 é ruim, mas pro G5 é ruim. É, E5 ou F5 é bom. Como é que ele defende aqui? Como que ele defende o peão? O B3 tem que ser chorando, né? Chorando se foi. Ele não perde nada aí, né? Fica feio. Perde ou não perde, né? O B7 não dá, né? Porque ele... O B7 toma, Dama H5 volta, Dama C5, Dama F2 e mate. Tem que ser o B3, meu filho. Meu querido, meu consagrado, meu jovem. O B3 não, toma, toma de F, né? Não. Dama F2, re H1. Tá feio, mas não perde. Tá feio, mas não perde. Meu rei, meu chefe, campeão, doutor. Bom. Ah, ele defende, né? Em F2. Ah... Que capivara que eu sou. Será que eu tô jogando em H8 aqui pra ganhar? Será que em H8 eu ganhava aqui? O que que ele fazia contra o RH8? Meu Deus, como sou burro. Mais uma vez. Nem que tá perigoso pra ele ainda, né? Dama G6 deve ganhar, talvez? Não, não sei. Nem que tá perigoso pra ele. RH8 talvez ganhava, né? Não, achei que ele tava largando em F2. Viajei. Ah, ele não tá nem aí. Esburacar todas as casas. Tinha que jogar esse, né? O cara simplesmente tá cagando aqui pra enfraquecimento das casas brancas. Tá nem aí. Pô, mas tá muito perigoso agora pra ele, né? Acho difícil que ele consiga se defender nessa posição. Vamos chutar o Dama H5, vai. Dama H3. Acabou o ataque? Tá só começando o ataque. Ela se explodiu de um jeito, né? Meu Deus, ele tinha Dama G5 antes. Torre B5? Não, o RH8 ganhava uma peça. Eu sou muito cabeçudo, né? O cara gastou um minuto. Bisp é 3, ele tem que jogar, né? E eu tomei a porcaria do Bispo aqui. RH8 ganhou uma peça, porque eu sigo ameaçando. E se Bisp é 3, eu troco. E aí eu tomo o Bispo, né? Muito cabeçudo. Eu falei, né? Logo depois eu percebi a cagada, né? Aqui tá interessante ainda. Mas Dama G5 tem que jogar. Pois é. Dama G5 tá equilibrado. Esse aqui não tem condição, né? Jogar G3. Não, dá pra Tama G6, Michael. Então RB5 não dá, né? Não tem Dama G4. Mas assim foi bom. RH7. É, porque eu achei que tava caindo F2, né? Eu achei que o cara tava abandonando, sei lá. Mas RH8, claro. Porque eu mantenho o contato no Bispo e... Meaço mate ali embaixo, né? Airquake. Vamos lá. É assim, eu tô com o H8 um pouco abaixo do que eu costumo tá, né? 2,537. Mas realmente foi uma partida, né? Que fez eu... Ah, e foi dura essa partida. Em Floripa. Ah, vai jogar... Ah, vai jogar... Avala ou D5? O G2? É, tipo, não foi uma sequência de resultados, né? Assim, foi um jogo ruim mesmo. É uma pena, né? Porque eu tive um segundo semestre muito bom ano passado. Mas esse aí tinha assim. Que eu levei mate, é. Nossa, eu levei mate em 1, né? Jesus. Jesus! Eu acho que é D4 jogar aqui. Virei uma time a Catalão. Um pouco melhorada pra mim. Mas claro, pra eu ter empatado aquela partida, não ia mudar tanto. Ia tá com 5 pontos a mais aí, né? Jogou bispa... Acho que eu vou jogar E4 mesmo, né? Posso jogar com E3 mais encolhido aqui. Estilo... Ah, eu tenho um bispa 3 chato, talvez, né? Vamos acelerar um bispa 3 aqui, parece bom. Depois eu estou indo pra abandonar os tabuleiros. Tava na hora de aposentar, né, Faria? Tava na hora já, né? Mas eu confirmei em Caio Bá, tá? Confirmei que eu vou jogar em Caio Bá. Daqui dois meses só, tem tempo ainda. Mas eu vou jogar em Caio Bá. Foi um lixo bispa 3, né? Dito isso, belíssima porcaria esse meu lance. Mas eu vou jogar com E3. Com a Katia, não, pô. Isso aí faz um tempo. Depois da Katia... Foi um torneio ruim com a da Katia também. Depois eu recuperei bem. Tive vários torneios bons. Estranho esse torre D8 aqui. Nossa, agora eu vou levar bispa 4, né? A torre D1 foi ridículo também. Foi ridículo, mas foi estranho, né? Tipo, D7... Eu achei que tinha feito com a mola o D2, porque eu não tava conseguindo ver se funcionava direito. É, tá um pouco estranho a minha posição aqui. Caio Bá dá pra assistir como público? Dá sim, no CSC Caio Bá. Torneio é muito legal. No passado eu fui. Eu fiquei em segundo no torneio. E ganhei o rápido. Foi um torneio bem legal. A gente fez uma cobertura bem especial. Do chess.com, graças à presença do nosso queridíssimo Caio. Que estará lá de novo esse ano. P5, né? Tá vindo. Boa noite, Cricão. Vamos. Pois é, esse lance é chato. Vou ter que fazer DC, né? Não sei se é tão chato esse lance. É podre esse lance, né? Eu vou fazer com o D4 no próximo. O rio eu não vou jogar no rio, não. Não, o rio é agora, da semana que vem. Não vou jogar, não. Então tá me mandando convite pro churras. Olha. Vou jogar em Caio Bá. Devo jogar o de Terói, muito provavelmente também. Mas o rio eu não vou jogar. O continental eu não vou jogar também. No rio, não. Vou jogar no rio, não. Não, eu não tô na lista. Nunca estive na lista. Eu joguei no passado, gostei lá. Mas esse ano eu não vou. Mas eu gostei, assim. O Ed é um cara muito legal. Faz os torneios bem feitos. Não tem nada a ver com isso. B4. Olha o B4 aí. Tá, eu não vi esse lance. Mas acho que eu tenho esse, né? Interessante. Bem interessante. A3. Como é que é essa bagunça do A3 aqui? O D4, o AB, toma-toma. Eu tô um pouco melhor, né? Se ele sacrificar... A3 dá vontade, mas acho que é um pouco ambicioso demais, né? Aqui um pião a mais eu tô feliz já. Tô feliz com o pião a mais. Niterói? Niterói devo ir sim. Muito. Provavelmente devo ir pro Niterói. Vou tomar esse pião. Agora eu tô chegando com a minha pimpolhada aqui, né? A6. Acho que agora eu vou ganhar. É razoável a partida. Acho que eu vou ganhar aqui B7 no próximo. Tá muito difícil pra ele resolver os problemas. Essa é um clássico. Nem lembrar que tava na playlist dessa música. O bispo é um animal, né? Mano. É, 2-C7 e bispo B7 pra eu jogar. Não sei se era motivo de abandono, né? Mas eu falava com 2 piãs a mais. Mas eu falava com 2 piãs a mais. E aí 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 Obrigado.